Vai ser melhor assim Eu aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores me vão São aves de pera Se tens que me deixar Que sejam tão feliz Eu aprendi a dizer adeus Mas deixo meu ser Sem mar e maluco Não, 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 não Eu me acho que o braço Que é que o pai vai passar E a palha se está trigo A ovelha se está trigo